Animação, drama e suspense nacional marcam as estérias da semana nos cinemas. Meu nome é Lúcio Oliveira e essas são as estérias do cinema aqui no Pipocas Club. Em Meu Malvado Favorito 3, Gru está de volta com os Minions lutando contra o malvado Baltazar, um ex-acho de TV que agora está de volta ativa. Marion Cotillard vive Gabrielle em Um Instante de Amor, um filme que conta a história de uma mulher bela e solitária que não sabe lutar contra os seus impulsos sexuais. Em Uma Família de Dois, Samuel, vivido por Omar Sy, vê sua vida mudar com a chegada de um bebê chamado Gloria para ele cuidar. Desesperado, ele muda-se para Londres à procura da sua mãe biológica sem sucesso. Oito anos depois, quando Samuel e Gloria já se tornam inseparáveis, a mãe biológica da menina retorna para buscá-la. Mãe Quieta é um suspense nacional que traz a história de Anitta, vivida por Rita Guedes, que na sua juventude teve problemas com drogas. Atualmente vive na praia, onde tem várias lendas urbanas sobre demônios e vozes que vêm do mar. Mas o que ela realmente tem medo é do seu marido. E para quem não vai para o cinema esse final de semana, na Netflix estreia a quarta temporada de Bates Motel e a primeira temporada do anime One Punch Man. Não se esquece de dar o like aqui no vídeo, assinar o nosso canal, ativa as notificações aqui com o sininho e deixa aí os comentários do que é que você vai assistir no final de semana. Até semana que vem, tchau! Marion Cortilardi vive... Uma família de dois, Samuel, vive então... Marion Cortilardi vive...